Pois é, agora é um festival de ameaças, todo mundo falando sobre Israel, os aliados do outro lado, todo mundo indo contra e tal. Agora voltou de novo o Erdogan, o presidente da Turquia, com ameaças contra Israel. Não é de hoje que ele fala sobre isso, fala sobre intervir e conquistar Israel e etc. E aí ele faz uma acusação contra Israel, mas que também ele tem essas ideias de expansão e voltar aos antigos impérios. Bom, vamos entender, dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Vamos lá aqui, só lembrando que no primeiro link aqui na descrição você encontra a minha rifa. Você pode ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix, você que vai escolher se for o vencedor, tá bom? Primeiro link na descrição, no final do vídeo eu falo mais. Bem, Erdogan, de novo ele, né? Esse que é aliado dos Estados Unidos, mas que nem parece, né? Ele sempre está do outro lado. Olha o que ele diz aqui, né? O presidente turco Erdogan fez um aviso de um conflito entre Israel e Turquia no seu discurso de abertura do parlamento na terça-feira, dizendo a liderança israelita, agindo com o delírio da terra prometida, olha o que ele fala, e com um fanatismo puramente religioso, vai colocar as suas vistas na nossa pátria depois do que ele está fazendo nos outros países, né? Ele está dizendo aqui. Erdogan disse que o projeto sionista de grande Israel inclui a Turquia e acrescentou o governo Netanyahu abriga uma ambição delirante, incluindo a Anatólia, e persegue uma utopia e revela essas intenções em várias ocasiões. Desde 7 de outubro, a cada desenvolvimento aumenta um pouco mais a dimensão desta ameaça. Apontando para a proximidade das fronteiras entre a Turquia e Israel, Erdogan insinuou que o conflito era iminente entre os dois aliados críticos dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, seria iminente, segundo Erdogan. Está chegando essa batalha entre Turquia e Israel. Então, mais uma, né? Então, olha o mundo como está caminhando a passos largos, né? A estes conflitos generalizados por todas as partes, né? Mas quem nos avisou sobre guerras e rumores? O próprio Jesus, né? Olhe a partir da fronteira com a Síria, no distrito de Hataylots. A fronteira com o Líbano fica a 170 quilômetros de distância por estrada. E a Turquia fica a apenas duas horas e meia de distância do Líbano de carro. Em outras palavras, ocupação, né? E o que ele está fazendo, tudo o que eles estão fazendo, estão ao nosso lado, disse ele. Erdogan fez uma declaração semelhante em maio, dizendo Não espere que Israel pare onde está. Se não for parado, este feroz estado acabará por ter projetos na Anatólia, com a ilusão da terra prometida. Então, o que o Erdogan está dizendo é que Israel, segundo as palavras dele, tem uma ilusão profética, e a ilusão, segundo ele, de terra prometida, e que eles querem pegar até mesmo partes da Turquia. Olha só o que ele está dizendo. Mas se nós olharmos na história, gente, por exemplo, os conflitos que Israel, ele teve, ele chegou a conquistar territórios de vários países, inclusive do Egito. É, do Egito, Jordânia, entre outros. E sabe o que ele fez? Fez um acordo com eles, após vencer as batalhas, e devolveu essas terras em troca de paz, que foram conquistadas na batalha. Ó, só queremos paz. Toma a terra de volta pra vocês. Então, acho que tem uma coisa meio distante aí, né? As últimas declarações de Erdogan lançaram um pouco, foram um pouco depois que Israel lançou uma ofensiva terrestre no Líbano, eliminando o Hassan Nasrallah, né? Apoiado pelos Estados Unidos e pelo OTAN, o governo israelense, ele fala aqui, né, o que ele está falando, né, o Erdogan. Está tentando transformar o que eles estão fazendo ali naquela região deles em uma batalha regional contra o Irã. Depois que este país disparou vários foguetes, né, contra Israel na noite de terça-feira, autoridades dos Estados Unidos e de Israel autorizaram publicamente uma resposta em larga escala contra eles. Bom, juntamente com o anúncio feito em julho passado por Erdogan, de que a Turquia poderia intervir militarmente contra Israel, estes desenvolvimentos sublinham o perigo de que a batalha de agressão aí, né, que está acontecendo na região, entre esses países, pode se tornar num conflito em toda a região, que é o que diz a matéria, né? Então sim, essa é uma possibilidade grande. Então essas batalhas que estão ocorrendo, né, ela pode, ela está ganhando cada vez mais corpo, e envolvendo cada vez mais países de forma indireta, que de repente estão indo para uma forma direta. Então nós estamos vendo isso aumentando. E agora sempre mais agentes entrando, né? Então a gente está vendo, né, isso acontecer. O que pode englobar ali todo o Oriente Médio, e muitos dizem que pode sim vir a se tornar a terceira batalha mundial, tá? A classe dominante turca também teme que uma batalha israelense apoiada pelos Estados Unidos contra o vizinho Irã possa prejudicar seus interês. Ankara e Teheran compartilham a preocupação de que um Estado curdo independente apoiado pelos Estados Unidos e Israel possa ser estabelecido na região. Aí acabou muitas coisas, hein, se isso acontecer. Erdogan expressou estas preocupações no seu discurso da seguinte forma. Vemos muito claramente como Israel quer estabelecer uma pequena estrutura de satélites no norte do Iraque e na Síria, usando a organização separatista como um peão, né? Que são a PKK e a YPG, ele fala. Erdogan e a elite política turca, antes dele, foram cúmplices, ele fala aqui, né, da agressão imperialista dos Estados Unidos no Oriente Médio por mais de 30 anos, contribuindo para a dinâmica da desintegração do Iraque, da Síria e do perigo da eclosão de uma batalha regional. Bom, e aí eles seguem um pouquinho mais aqui. Mas só para você já saber parte desse discurso, né, que ele vem fazendo e cada vez mais inflamando e a Turquia possa entrar numa batalha direta com Israel, como ele diz, né, vamos fazê-lo parar antes que eles venham para, segundo a palavra dele, né, para o nosso país, o que eu não acredito que aconteceria. É o que ele está usando como uma desculpa para tentar entrar nesse conflito e proteger os seus interesses ali com esses aliados bem, né, no mínimo duvidosos. Bom, o Reino Unido está retirando os seus cidadãos lá do Líbano, né, porque a coisa está intensificando e vai piorar nos próximos dias. Então o Reino Unido está tirando essas pessoas de lá, tá? É, também tem uma... Vários sites fizeram matérias elogiando, por exemplo, o Iron Dome. Esse daqui está no Daily Mail e a atuação, né, que ele teve em prevenir, né, os mísseis iranianos de caírem em Israel, né, e atingirem alvos. Então, eles elogiam também isso, né. Bem, para a gente finalizar, os próprios sites também estão mostrando que a resposta que Israel dará ao Irã pode incluir esses lugares, né, de desenvolvimento nuclear e as bases também e também a questão de energia. Então a infraestrutura crítica iraniana está no alvo, né, de Israel e que isso pode acontecer muito em breve, essa resposta de Israel. E aí é o que eu falei até em vídeo anterior. Israel quer dar essa resposta para fazer também com que o próprio povo consiga derrubar o regime e aí estabelecer um novo governo. Então, grandes mudanças e conflitos ainda acontecerão na região porque a coisa está piorando a cada dia mais. Vamos ver onde é que isso tudo vai parar. Bem, deixe a sua opinião, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos e participe, tá bom? Participe aí da minha rifa onde você pode vencer e ganhar um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix. Você é quem vai escolher, tá bom? Então vai ser anunciado em uma live, vai ser num domingo e você ativa a notificação aqui, tá bom? E você tem essa chance. Como eu participo? O primeiro link na descrição, aí você vem aqui, escolhe a quantidade de números, dá para você ir adicionando mais. Lembrando que é R$0,35 o número, baratinho. E você tem um mínimo ali de 15 números, tá bom? E adiciona quantos você quiser ali nos botões e clica aqui no laranja em participar. Na próxima tela você vai ser direcionado a colocar os seus dados, coloca os seus dados, preenche tudo certinho ali porque eu tenho que entrar em contato com o vencedor ou a vencedora e aí você fez o pagamento, já está participando. Combinado, gente? Então, boa sorte aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.